Comuru, Xadjiba Praias lindas, alta gastronomia Bares de praia bastante organizados Bastante estruturados, bonitos, bem decorados É uma cidade que é, na verdade, um distrito É distrito de prado Então, para você chegar aqui em Comuru Você tem que vir de prado Pegar aí 32 quilômetros de estrada de terra até aqui Vale muito a pena vir para Comuru A cidade é muito bonitinha, muito agradável Quem vem para pousadas, as pousadas são bastante confortáveis Bonitas, aconchegantes E quem vem para casa de aluguel ou para o camping, por exemplo Você tem supermercados que vendem tudo E tem, você consegue comprar peixe, comprar camarão Os preços são, mais ou menos, batem com os preços das grandes cidades Os produtos em supermercados são um pouco mais caros Mas a parte de hortifruti tem o mesmo preço A noite você tem os bares Você tem uma pracinha que tem os barzinhos muito gostosos Nós temos duas fotos no nosso vídeo aí com esses barzinhos Assista o nosso vídeo Não deixe de dar o seu like De se inscrever no canal E clicar no sininho Oi, aqui é a Marcia do Acampamento Terapia Olha lá o bicho, olha o bicho ali Estamos na estrada para Comuru, Xativa A estrada de Comuru, Xativa É uma estrada de terra São 32 quilômetros de terra Entre Praba e Comuru E é uma estrada relativamente boa Mas você tem que ir devagar Porque tem muita areia solta São duas estradas Tem a estrada principal e tem a estrada litorânea Então quem quer ir para as praias Praia do Tororão, da Japará Grande, da Paixão Praia Preta Tem que ir pela litorânea Aqui você tem a principal Tem muitas fazendas E ela é melhor que a litorânea Tem menos buraco Então quem está com pressa Que não quer ir à praia Quer chegar logo em Comuru, Xativa O melhor é pegar realmente a estrada principal E deixa a litorânea para quando quiser visitar as praias de Comuru, Xativa Em Comuru, Xativa, claro, não funciona Então você não tem nem sinal de telefone E nem de internet Quem tiver usando claro Vai ficar sem comunicação nenhuma E o posto de gasolina também não tem Tá sendo construído Acho que mais um mês Já vai ter posto de gasolina lá Antes disso, encha seu tanque Antes de ir para a Comuru, Xativa Oi, eu sou a Márcia Eu estou aqui em Comuru, Xurativa Na praia do Pie É uma praia realmente muito bonita Muito bonita E de manhã cedo ela está totalmente com a maré baixa Então formam piscinas naturais Aí de tarde, depois do almoço, a maré enche E aí você consegue pegar uma praia com uma onda muito leve E com água na cintura Essa é a praia do Pie Aqui tem as piscinas naturais Lá no fundo tem um recife e um farol E ela vai embora até a barra sair Eu estou em Comuru, Xurativa Distrito de Prado Pra cá fica o centrinho de Comuru, Xurativa A direita Aqui o antigo Pier Por isso que é chamada Praia do Pier E para a minha esquerda eu tenho muitas pousadas Vai até a Barra do Saí Daqui até a Barra do Saí São 14 quilômetros E depois vai até Corumbau Mais 60 quilômetros Tudo em estrada de terra E nós estamos no Camping Aldeia da Lua Bem aqui atrás Aqui é a sede do Camping Tem a saída pra praia E o Camping é muito grande Muito bem localizado Muito arborizado O local é muito gostoso Porém tem alguns detalhes do Camping Que eu falo no próximo vídeo É a sede do Camping Então, essa é a parte da rua, da praia, uma das ruas de Kumuru-Xatiba. Estamos aqui na rua de Kumuru-Xatiba, que vem lá do centro. Nós estamos indo em direção ao centro, mas aqui está a estrada, pegando a praia do Pia. A estrada que vai para Barra do Saí e para Corumbau. Corumbau são 62 quilômetros e Barra do Saí, 16. Aqui, nessa rua, tem vários bares e restaurantes que são bares de praia, mas são bares muito bem estruturados, muito bonitos, muito sofisticados. Com uma alta gastronomia, né? E os preços eu não vou dizer para vocês se é caro ou se é barato, porque depende do bolso de cada um, né? Mas os pratos estão assim. Uma moqueca de peixe em redor de 120, 150 reais. Uma moqueca de lagosta em torno de 190, 220, 250. Vai depender do restaurante. Então, os restaurantes são bastante sofisticados, então você não encontra nesses restaurantes uma comida mais em conta. Você tem no centro da cidade alguns restaurantes de comida aquilo, e aí é o preço normal de toda a cidade. Música 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 Ai, eu me esqueci de falar. Camarão e peixe é bem mais barato, né? Então, você consegue comprar um quilo de camarão por 30, 35 reais, né? Aquele camarão pequenininho, e um VG até por 80, 90, 95. Peixe, dependendo do peixe, 30 reais o quilo, 40 reais o quilo. Então, dá pra você fazer uma boa moqueca, um bom almoço, e a um bom preço, tá? E depois nós vamos colocar aqui um vídeo que são as praias do Tororão, a Praia da Paixão, a Barra do Saí, né? A Praia da Preta. Não deixe de assistir os próximos vídeos. Todas essas praias em Umuruxatiba. Amém. Amém.